O vídeo de hoje, vou tá falando aí sobre o patch que foi analisado, saiu hoje que eu tô gravando essa porcaria de patch E vai ser colocado no jogo, não sei quanto, tá falando que nos próximos dias eu chuto quarta ou quinta Não sei, vamos ver e vamos analisar esse patch aí, beleza? Tô começando com o Gael, o Gael foi balanceado no modo padrão, ele agora vai fazer o custo do feitiço custar 1 em vez de 0 É um belo nerf, eu tô surpreso de terem nerfado o Gael, velho, eu achei meio que sacanagem Eu acho que druida precisava de nerf, dito isso, eu acho que o Gael era o maior problema, Gael faz parte do problema, com certeza Só que o problema é que o Gael só rodava em druida, não rodava em mais nada, ou rodava, não né, não rodava em nada E então, tipo, pra mim, eles tinham que nerfar cartas que tão destruindo druida, tipo, Proto Proto, Relé Pangeante, que permite fazer as coisas meio insana Então, eu entendo que a Blizzard não gosta de nerfar cartas novas da expansão Então eu entendo porque elas preferiram nerfar cartas antigas Mas eu acho meio triste Vai matar o Gael? Não acho que vai matar Gael, essa modificação Vai prejudicar mais druida, vai deixar ele mais difícil de fazer aquelas coisas insanas no early game Vai prejudicar, com certeza, mas eu acho que vai continuar rodando O Gael já foi nerfado anteriormente, ele custava 6 manas E agora, isso tá custando, ele praticamente tá custando 1 a mais Isso eu acho que é pior do que custar 1 a mais, no caso Eu acho que se ele custasse 8, seria um nerf talvez melhor, mas razoável Esse aqui é um nerf maior, porque ele pode fazer esse efeito mais vezes do que ganhar um desconto de mana Será que você conseguiu entender o que eu falei aqui? Enfim, eu acho que ele vai continuar rodando E você ainda vai poder fazer uns turnos extremamente poderosos com ele Que normalmente você não poderia estar fazendo Você no seu deck de guardião atual, você tem muitas formas de ganhar mana Então, eu acredito que ele ainda vai rodar E é isso, mas druida vai sofrer um golpe pesado Próxima carta é Ilúcia Nerfaram uma carta 1 de 5? Já vou deixar um spoiler aqui que eu vou fazer brevemente um vídeo falando sobre meus grandes acertos e erros Dessa expansão nas minhas análises E todo mundo falou que eu dei 1 de 5 pra essa carta Mas isso é fake news, mano Eu dei 2 de 5 pra ela Então o erro não foi tão grotesco assim E com 2 de 5 é completamente razoável o nerf Porque... é isso, né? Essa carta é muito curiosa Eu tenho uns dados bem interessantes pra mostrar pra vocês Que eu vou mostrar lá no meu top 8 com maiores erros e acertos Mas é impressionante ver essa carta sendo nerfada e rodada honestamente Porque ela é uma carta muito esquisita Uma das cartas mais esquisitas do Hearthstone Mas resumidamente porque ela tá sendo nerfada É porque ela sozinha Ela é uma carta ruim no geral Normalmente, como você pode falar Entretanto, essa carta ruim Te permite 20% dos jogos Ganhar um jogo que você nunca ia ganhar Nunca Você não ia ganhar Mas você ganha Por causa dessa carta É... e por isso ela tá sendo muito forte É bizarro Porque no geral, na média Ela é ruim Ela é uma carta ruim Quando se fala de média Mas isso é papo pro outro dia Então... é justificável esse nerf É... não sei se vai fazer uma grande diferença Um nerf de custo 1 Se vai ter uma mana menos pra trabalhar a mão do oponente Eu acho que poderia ter atacado pra custo 4 logo de uma vez Mas beleza Eles não querem matar a carta de uma vez Deixa ela testando um pouco Então, bora aí Chegamos agora nas modificações do campo de batalha Começando que Megasauro Manso foi removido do acervo de Lacaios Eu quero dar muitas palmas pra Blizzard Mas não vou dar tantas Porque... eles tão fazendo praticamente o que eles fizeram com o Godrim O que me deixa um pouco chateado Porque... primeiro eu fico mal feliz em ver Megasauro sendo removido E... como... Murlocs tava sendo jogada Eu achava estúpido Eu não gosto de Murlocs Eu acho muito brainless E... você joga o dado e se acertar Beleza, você ganha o jogo Parabéns E isso me incomodava Só que eles tão fazendo uma coisa que fizeram com o Fera antes Eles praticamente tão matando Murlocs E não dando alguma coisa pra Murlocs trabalhar enquanto isso Então... O Megasauro sendo removido Vai ter outra modificação aqui embaixo Eu resumidamente já vou falar que eu acho que Murlocs tá... Injogável Eu não acho que vai ser uma coisa que você queira utilizar Tá muito ruim Muito ruim Com isso eles desenvolveram o Canhão Arcano Ok, tudo bem O Canhão Arcano era um RNG ambulante Eu acho justo Eu não vou sentir falta, honestamente Então, beleza É... Saurolisco foi bufado Agora ele é um 4-2 Tem muita criatura de Rank 2 Que... Tem 3 de vida Um de ataque a mais Enquanto você não consegue bufar isso Faz uma diferença Ok, vai É um buffzinho O Rato foi nerfado O Rato agora é um Rank 3 Justo O Rato era a... Eu acho que a peça mais forte de Rank 2 Poucas pessoas sabiam disso Mas é verdade Eram umas cartas que tinham maior win rate no Rank 2 No começo do jogo Passou da hora disso pro Rank 3 Até porque tem tipo cartas que não faz sentido Que são piores que o Rato e são de Rank 3 O Lobo lá, se eu não me engano, né? O que eu posso dizer é sobre Rato também Que isso vai alterar alguns heróis Tipo... Asa da Morte Asa da Morte vai sofrer um baita golpe, né? Tomando com esses ratos aqui Mas Asa da Morte eu acho que vai continuar forte Honestamente Mas beleza Líder da Akatea agora é Rank 2 Justa, a carta não tava sendo rodada nunca A Arara Monstruosa ganhou mais um Mais um de status Ok A Talaia foi empufada Ele voltou pro Rank 4 Ele era do Rank 4 Só que agora ele só descobre Placais de grau da sua taverna Ou inferior Bom É bem esquisito Porque se você pega isso no Rank 3 Com uma trinca É bem fraco, né? Quer dizer Não tem muito Murloc de Rank 4 interessante Isso aqui é um baita nerf E é um nerf razoável Porque com a Malgum Acho que isso poderia estar Ficando um pouco insano Você perdeu o Rei Gorgogelo No early game também É muito grandioso Enfim Murloc está morto Isso não salva Próxima carta Net pego! Vai ter só Completamente um rework Ele agora quando atacar E matar um Lacaio Adiciona um Lacaio aleatório A sua mão Hã? Um Lacaio aleatório? What? Bom, o Net pego virou praticamente Um zeros mais lento E lucrativo É bizarro É um zeros muito lento Você precisa Matar um Lacaio com ele Não é Massacre É um buff É um buff de Lego Porque é melhor que Massacre Mas Você buffar Piratas É sempre muito difícil Piratas só são buffados De forma eficiente Aqueles Aqueles dois piratas Que se buffam lá Que é o 3-3 Lá E o Caçador de Ouro O resto Você tem aqueles outros piratas Que quando você Pirata Tá aquele gun buff Mas tem piratas melhores Do que isso É muito ruim É Eu entendo que eles Estavam querendo tirar isso Do Net pego Porque Eu comentei isso em outro vídeo Lá no Perguntas e respostas Da Blaze Eles falaram que isso aqui Estava muito tóxico Porque isso aqui Podia vir Um barco E o barco Dourado Ganhava o oponente Do nada E o cara Tomava 30 de dano Mas Eu acho que isso aqui Virou um injogável Porque o Net pego Pelo menos Era uma carta de tempo Eficiente no campo de batalha E agora Ele é um nada Pra mim É uma carta de valor Absurda Mas muito lenta Muito lenta Talvez de uma trinca De rank 4 Você queira pegar ela Como se estiver Muito ganancioso Mamã e urso Tá sendo buffada Ela tá indo pro rank 5 Ela tá tendo Estados reduzidos Mas Alô Que sensano Isso é insano É isso que vai fazer Fera virar meta de novo Na minha opinião É meio esquisito Que Feras Teve vários buffs Esse nerf Que é um grande nerf Mas Mamã no rank 5 É muito poderoso É muito É muito forte Porque é muito fácil Você construir uma mesa Forte do nada Com Mamã no 5 E Feras no geral Precisava de um rework mesmo Feras era um nada Isso aqui eu acho Que vai ser forte demais Posso estar enganado Mas eu acho que Feras Vai ter muito jogo agora O 30 também foi buffado Agora ele dá mais 5 Mais 5 Em vez de mais 4 Mais 4 Justo Porque Godrin tava injogável também Mas Buffaram pra caralho Feras né velho Eu acho que Fera vai atropelar Eu realmente acho A mamãe deve ser a carta Que mais foi modificada Na história do campo de batalha Eles nunca chegam no consenso Eu acho que eles vão modificar isso Isso aqui tá muito forte Eu acho que ela tem que dar Mais 3 Mais 3 Talvez Não sei Eu tô sentindo que Fera Vai quebrar No campo de batalha A Lady Vash Foi removida Dos acervos de batalha Justo Ela era horrível A Capitão Eudora Foi nerfada Porque justo Ela era o herói Mais forte do jogo Agora você tem que cavar 5 vezes Em vez de 4 É um puta nerf É um baita nerf Eu acho que esse nerf Meio que mata ela Inclusive Ela vai se tornar Uma heroína Possivelmente Pra baixo Da mediocridade Não acho que vai ser Vai matar ela Mas eu acho que vai botar Ela lá embaixo Porque Hoje Em dia A estratégia que todo mundo Tá usando com ela É meio que um iolo É uma FK No esteroide Falando certo? Não sei Porque você ficava 3 turnos Sem fazer nada Em vez de 2 Igual da FK E no quarto turno Você tinha um turno Muito forte E o seu quinto turno Ficava mais forte ainda Porque você tinha Começava a trabalhar direito Suas douradas Com isso aqui Vai ser mais um turno Que você vai apanhar Se apanhando mais um turno Faz muita diferença É muita diferença E você praticamente Atrasa Essa segunda Segunda tesouro Em 2 turnos É 2 de ouro a mais Sem gastar Tipo Com a Eudora Às vezes você nem caçava O terceiro ouro Você cavava 2 tesouros E parava por ali Às vezes Nem sempre Mas às vezes acontecia isso Agora você nem vai ter chance De pegar o terceiro ouro Vai ser quase impossível Terceiro tesouro E é isso mano Eu acho que a Eudora Vai ficar muito fraca O Reno Jackson Finalmente tomou o buff Que ele precisava Vamos buscar riscos Custando zero Nice Esse é um belo buff Para o Reno E faz crer que ele vai ser Um bom herói Não acho que ele vai ser top tier Mas ele vai ser um bom herói E um herói da hora De se jogar É isso que importa Eu acho que Mais do que nunca No meu tutorial De como jogar com o Reno Vai ser mais viável agora Porque você jogar em tempo Correndo me parece ainda Muito forte Você copiar uma criatura Que é meio bosta No geral E não vai fazer um estrago Por ser dourada Mas sim pelos status dela Tem o potencial De ser muito bom No mid game Se você estiver sofrendo Se você não estiver sofrendo muito Você pode ser ganancioso agora Porque custa zero de ouro Então você pega um bran Já transforma ele em dourado Por zero de ouro E mano Isso faz muita diferença Então ele dá mais espaço Para você ser mais ganancioso E se você estiver sofrendo muito Você pode fazer uma jogada De tempo extremamente poderosa Eu acho que ele vai virar um bom herói Não acho que vai ficar broken Mas vai ficar um bom herói Lixo rei foi bufado Finalmente Agora isso aqui Vai custar zero manas Eu acho que lixo rei Vai ser um dos melhores heróis Do jogo Eita Lelê Algumas pessoas Nesse momento Falando Nem fudei no Tese Lixo rei vai continuar lixo Enganado Vamos mostrar para o Rosângela Por que Se liga nos melhores heróis Do campo de batalha atualmente Que eu estou dando uma olhada Claro Meio que debatível No quesito que eu vou falar Mas temos uma EF Tem Bom early game 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 Sabe o que isso aqui faz? Bom early game Rosângela Isso aqui é um bom early game Praticamente você está ganhando Uma criatura a mais Que o seu oponente Todos os começos de round Uma criatura a mais Faz muita diferença Por mais que você Não tenha muita coisa interessante Tipo Pode ser qualquer merda Você tem alvos interessantes De pausar isso aí Mas tipo Você pega qualquer criatura De rank 1 No começo Você vai ganhar partidas Que normalmente você não ganharia E aí você já evita um daninho De rank 2 Esse aqui não Mas você pega um Nesoth É insano Você fazer isso no Nesoth Por zero humanas É muito poderível Uma coisa só Você tem Esse cara aqui Um 4x4 É muito forte E a bomba Por zero de ouro Se torna insano Galera Você vai ter os melhores Early game do jogo E tipo Tem algumas builds Que vão se beneficiar Disso no late game São poucas Na minha opinião Talvez com o Fera Sendo bufadas E o Gold Trim Talvez venha um pouco mais de jogo Mas se até chegar no late game Você já causou muito estrago Com isso Muito estrago Por isso eu acho que ele vai ser Completamente insano Galacrond Agora congela um lacaio Adicionado A taverna do Bob What? Espera, o que? O que o Galacrond faz mesmo? Substitua Um lacaio Da taverna do Bob Por um lacaio De grau da taverna maior E congélio Bom Isso aqui Com certeza é um buff Vai melhorar a Galacrond Galacrond Atualmente É o pior herói do jogo Ele é muito ruim E esse buff É um buff bom Vai continuar muito ruim Porque O que eu acabei de falar? Early game Early game Early game Early game Early game Não sei porque eu lembrei disso Tchacarom Tchacarom Enfim E o problema disso aqui É muito interessante Funciona muito bem com isso Porque assim Eu uso um ouro Eu evoluo uma criatura E ela já congela Mas Você tá perdendo um de ouro E não tá comprando aquela criatura Você vai evoluir ela Vai continuar evoluindo Mas tá perdendo ouro E você não tá colocando criatura no jogo Se você vai fazendo isso Você vai apanhando na mesa Você vai continuar apanhando Porque você tem uma criatura A menos que o oponente Duas Quem sabe Se você quer usar isso 5 vezes Uma criatura Pegar uma criatura de Anki 6 Você vai ter duas criaturas A menos que o oponente Então Você ainda tem que ter a sorte E rotacionar alguma coisa boa E por isso eu acho que Galacrond vai continuar um lixo total Mas Vai ser um lixo melhor pelo menos Mas eu acho que é um lixo ainda Bom Enfim é isso galera Eu gostei das mudanças do geral Eu só não gostei Do fato de eles terem matado o Murlock Igual mataram o Fera anteriormente Não fizeram nada a respeito Vamos deixar o Murlock No vazio existencial Eu realmente acho que mataram o Murlock Eu não acho que Murlock tem mais jogo A não ser que você dá um hi-ho Muito incrível no early game Que você queira ir de Murlock Você se sinta forçado E de game continua uma aposta de Murlock Muito fraco velho Nossa Muito fraco Murlock precisava de um sustain melhor No Precisava de uma criatura de Anki 4 melhor Eu acho Alguma coisa que melhorasse os Murlocks dele Então Por enquanto Acho que os Murlocks não vão ver o jogo Feras eu acho que vai estar muito forte E é isso moçada Vamos ficando por aqui Um abração Cesar É isso que Tchau 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 Tchau